O ator Alec Baldwin estava ensaiando uma cena em que apontava uma arma cenográfica para a lente da câmera quando atirou na diretora de fotografia, Haliana Hutchins. A afirmação consta no relatório da investigação preliminar, em que o diretor do filme, Joel Souza, deu detalhes sobre a tragédia. Ele informou que estava em pé atrás de Hutchins quando a arma foi disparada e que ouviu algo que soou como um chicote e depois um estalo forte. Souza olhava por cima do ombro da diretora de fotografia de 42 anos, que recebeu um tiro no peito na quinta-feira e foi declarada morta horas depois. De acordo com o documento, após o disparo, a cineasta colocou a mão na barriga e disse que não sentia as pernas. Ela então teria começado a tropeçar para trás e foi ajudada a sentar no chão. Um operador de câmera afirmou que o incidente não foi gravado porque o elenco e a equipe ainda estavam se preparando para a cena. O assistente de direção, Dave Halls, disse que a arma estava fria, expressão usada no cinema para informar que a arma não estava carregada com munição real. No entanto, o diretor do filme de baixo orçamento, Rust, não tem certeza se a pistola foi revisada novamente após uma pausa da equipe para almoçar. A investigação segue em andamento e ainda não definiu a responsabilidade pelo tiro. Nenhuma acusação foi registrada até o momento, mas o foco está voltado para quem usou a arma antes da tragédia. Segundo o diretor do filme, além de Baldwin, apenas duas pessoas manusearam a pistola. A especialista em armas de cinema Hannah Gutierrez-Reed e o assistente Halls. A especialista em armas de cinema Hannah Gutierrez. A especialista em armas de cinema Hannah Gutierrez. A especialista em armas de cinema Hannah Gutierrez.